Hoje vamos falar sobre Riverdale, a nova série de Mistério Adolescente da CW. Olá, eu sou o Lucius e o All Pop Stuff, e hoje nós vamos falar sobre Riverdale, a nova série da CW, que chega nos Estados Unidos dia 26 e traz um personagem clássico dos quadrinhos americanos, que é o Archie. Claro, não só o Archie, como toda a sua turma, todos os seus amigos que apareciam nos quadrinhos. Mas antes de a gente falar sobre esses personagens, a gente vai falar sobre o que é o Archie. O Archie é um personagem muito famoso na cultura americana de quadrinhos, talvez a gente possa comparar ele com o Turma da Mônica. Não sei se chega ao ponto de Turma da Mônica, a popularidade dele. Mas ele é um personagem bem famoso, até quando eu fui procurar mais informações sobre os quadrinhos de arte, tinham muitos artigos falando sobre como ele influenciou as crianças a aprenderem a ler, e assim como acontece no Brasil com o Turma da Mônica, acho que é por isso que até fazem essa relação. Ele foi criado dentro da Art Comics, que é uma editora, e essa Art Comics lançou vários outros personagens, como um que é muito famoso aqui no Brasil, que é a Sabrina Prenda Ser Feiticeira. E vamos à dúvida sobre onde será exibida essa série no Brasil, ela vai ser exibida na Warner Channel. A princípio no dia 13 de fevereiro, sem horário confirmado ainda. Porém, muita gente ficou em dúvida, porque tinha saído a informação que ia ser exibida pela Netflix. Mas o que acontece? A Netflix comprou os direitos de exibição em alguns países, e acabou entrando na lista de lançamentos. Mas o Brasil foi tirado da lista, e toda a América Latina também, porque a Warner vai exibir por aqui. Provavelmente depois que acabar a temporada, eles coloquem no ar, no sistema, tudo certinho. E nesses países que Riverdale entra na Netflix, ela não vai entrar como o Original, ela vai entrar como o First Run, que é a primeira exibição. Então eles têm prioridade para exibir. Mas vamos para a série, que ela já começa com todo o estilo de mistério. Começa falando sobre a morte de um personagem, que é o Jason Blossom, que estava com a irmã num rio, e de repente ele desaparece, a irmã é encontrada, e fica todo aquele mistério, como ele morreu, quem é que matou ele, ou se é que ele desapareceu, fugiu, sabe-se lá o que realmente foi. Então fica todo esse drama inicial, para depois começar a apresentar os outros personagens. A irmã dele é a Cherry Blossom, que é uma chata, de verdade. Ela é provavelmente a vilã da série, não sei se talvez seja totalmente da série, depois ela vai mudando, porque essas séries fazem isso, às vezes tiram o protagonismo de vilão de um para passar para outro. Então não sei ainda como é que vai ser o andamento da personagem dela como vilã, mas inicialmente vai ser ela. E além disso, ela é chefe das líderes de torcida, então já dá para ter um perfil da personagem, né? Isso é uma coisa que dá para deixar bem certo que a série é bem estereotipada, ela tem esses perfis já bem prontos e não são coisas muito novas, para falar a verdade. Na sequência, a gente tem também a Veronica Lodge, que é uma garota que está chegando de Nova York para Riverdale, junto com a sua mãe, depois que a família dela passou por um escândalo financeiro. No fim, ela teve que voltar para a cidade natal da mãe. Não estava mais dando para ficar em Nova York, eles não tinham mais, talvez, condições de manter a vida que eles tinham lá, então também vieram para Riverdale para ficar, talvez, mais tranquilos e fugir de escândalos. Mas provavelmente isso não vai acontecer. E um ponto importante da Veronica é que ela começa a mudar um pouco a sua forma de agir dentro da escola e como ela vive, na verdade. Porque a princípio ela era uma pessoa muito parecida com a Cheryl, mas agora ela resolveu tentar ser uma pessoa diferente, ser uma pessoa melhor. Uma curiosidade, caso você não saiba, a atriz que faz a Veronica Lodge, ela é brasileira, ela é Camila Mendes. Ela, na verdade, não nasceu no Brasil, mas os pais dela são brasileiros. Ah, e voltando a falar do personagem da Veronica, a mãe dela, quando voltou para a cidade, ela começa a procurar os seus amigos da época de colégio para ver se eles dão alguma oportunidade para ela de trabalho ou que ela possa ajudar em alguma coisa, mas todos meio que recusam porque, né, ela está envolvida em um escândalo financeiro, ela queria, de alguma forma, também trabalhar na parte dos cadernos de contabilidade, mas é quem vai confiar em uma pessoa que está envolvida em um escândalo financeiro para cuidar da contabilidade, né? Ela foi meio idiota também de ter tentado isso, mas eu acho que nos próximos episódios vai desenvolver um pouco mais sobre a mãe dela na série. Agora a gente chega no Arte, que é o protagonista masculino da série. O que que acontece? O Arte andou bastante durante o verão para o início das aulas e as pessoas começam a notar ele de forma diferente. Nesse verão, ele teve um envolvimento com uma professora, um envolvimento amoroso. E ele estava trabalhando com o pai nas construções, porque o pai dele é construtor. Aí o que acontece? Ele meio que ficou confuso. Será que ele realmente está apaixonado por a professora? Sendo que tem nenhum interesse ainda? E a professora já disse que não quer mais nada com ele porque não está certo. Fica aquela confusãozinha amorosa que ele não se define entre uma das garotas que está interessada por ele. Mas, além disso, ele também tem que se envolver com a escola, ajudar o pai no fim de semana nas construções, treinar no time de futebol americano e ainda tentar viver o sonho dele, que é escrever e compor música. É uma coisa complicada, cheia de atividades. E falando em alguém que gosta do arte, é a Betty Cooper, que é a garota certinha da escola. Ela tem as melhores notas, ela participa de vários clubes, ela recebe-se nos alunos novos. A mãe dela é meio louca, bem assustadora, na verdade, porque ela, por exemplo, odeia os Blossom, porque a irmã da Betty namorou o Jason Blossom, que morreu. Então, também, eu acho que a mãe dela tem alguma coisa a ver com essa história da morte do guri. Mas, não sei. Vamos esperar para ver. E a Betty, assim, é um personagem bem previsível até o momento. Talvez ela surpreenda. Não sei. E o melhor amigo da Betty é o Kevin. O Kevin, ele não teve muito destaque nesse primeiro episódio. Ele aparece nos acontecimentos principais ali do início, junto com a Betty, depois quando ele conhece a Verônica. E no fim do episódio, ele é importante no que acontece ali. Eu imagino que no início do segundo, ele já vai ser mais apresentado, talvez questionado bastante sobre o acontecimento daquela noite. Só isso que eu vou falar, senão é spoiler demais. E agora a gente chega num personagem muito importante da série, que é o Jughead Jones. Até uma coisa importante a dizer, ele é interpretado pelo Cole Sprouse. É o Cole, o Zack e o Cole de gêmeos em ação da série do Disney Channel. Então, agora, tá dando para diferenciar os gêmeos, porque ele tá moreno e o Dylan, que é o que faz o Zack, tá loiro. Então, fica mais fácil de saber quem é quem. Então, o Jughead, ele é um aluno, assim, na escola meio estranho. Ele é meio fechado, ele não se... não conversa com muita gente. Pelo que eu vi em algumas coisas de perfil do personagem, ele e o Art foram muito amigos há um tempo atrás. Mas depois eles acabaram brigando, talvez, perdendo contato. Mas ainda eles se comunicam na série. Até nesse episódio, na cena final, eles se encontram. E ele é um personagem bem misterioso, porque ele tá sempre escrevendo algo. No caso, agora ele tá escrevendo sobre a morte do Jason. E, em certos momentos da série, ele aparece narrando os acontecimentos. Então, eu acho que vai ser uma grande surpresa o personagem dele. Talvez ele tenha algum envolvimento com a morte, ou não. Mas eu acho que é bom esperar pra ver. Mas eu acho que ele vai ser uma surpresa. Tanto na atuação do Cole, tanto no seu personagem. Agora vem as personagens que eu mais fiquei ansioso pra ver o que vai acontecer com elas na série. Porque, eu vou ser bem sincero, quando saiu o trailer de Riverdale, eu não prestei muita atenção, não dei muita bola pra série. E, assistindo, eu descobri que o Josie e as Gatinhas, caso você lembre do desenho que teve, que eles participaram até do Scooby-Doo, e também teve um filme que era meio ruim, mas é aquele filme ruim que sabe que tu assiste pra passar tempo, que eles acabam não sendo tão ruim assim. Então, é esse filme do Josie e as Gatinhas. E agora as personagens, elas estão na série, elas fazem parte do núcleo da banda, que é a Josie e as Gatinhas, e, sinceramente, eu tô muito ansioso, porque elas parecem ser bem decididas, elas não têm medo de falar o que elas pensam. E, na verdade, eu acho que é um núcleo de personagens que mais me interessa dentro da série. Se elas não forem bem trabalhadas dentro da televisão, seria ótimo ver elas numa websérie, alguma coisa assim. A série, eu achei muito interessante o primeiro episódio, eu acho que tem potencial, apesar de não concordar com as comparações que estão fazendo lá nos Estados Unidos, né? Que estão dizendo que é uma mistura de Gossip Girl com Twin Peaks. Acho que não, né? Tudo bem que tem eventos relacionados, mas não chega a ser pra tanto. Talvez, quem sabe, nos próximos episódios, a gente não tenha certeza disso. Lembrando que isso é uma análise do primeiro episódio, então é o que deu pra entender dali. Eu, sinceramente, vejo que é uma série que pode cumprir o espaço que Pretty Little Liars vai deixar na televisão, porque tá acabando esse ano. Talvez, eles consigam cumprir esse espaço de fãs. Até porque, se você for procurar no Google, já tem uma quantidade imensa de fãs sites de Riverdale. Eu fiquei impressionado, porque, tipo, a série nem tinha lançado os sites que já existiam. Sinceramente, eu não entendi. A única coisa que me preocupa dentro da série é que ela remete a uma situação muito clássica, né? A CW já fez isso de trazer um personagem bem clássico numa versão mais adolescente, como fizeram com a Carrie, do The Carrie Diaries, que foi uma versão adolescente da Carrie Bradshaw, do Sex and the City. E funcionou por duas temporadas, aí depois eles ficaram trocando de dia e horário, e não deu mais certo, né? Cancelaram sem um fim decente. Agora, resta saber como que eles vão trabalhar isso em Riverdale, pra não deixar a história se perder, e, principalmente, deixar os fãs ansiosos pra mais episódios. Ah, e uma coisa importante que eu tenho pra falar sobre essa série. Eu assisti ela em inglês, com legenda em inglês, porque não tinha saído legenda em português ainda. E ela é muito fácil de entender. Ela não é aquele inglês difícil, não é aquele inglês cheio de gíria, que normalmente tem em série americana. Ele é um inglês bem padrão, assim, e tu consegue acompanhar tranquilo tudo que tá acontecendo na série. E, mais algumas dicas. No canal do CW, do YouTube, tem várias entrevistas com o elenco. Eu vou deixar nos cards, vou deixar na descrição. Pra você conferir essas entrevistas com o elenco, você vai poder conhecer um pouco mais de cada personagem. E também são os próprios atores que contam como é que eles vão ser. Isso acaba deixando mais interessante pra você tentar entrar no mundo da série. E, claro, como é uma série baseada num clássico dos quadrinhos, as pessoas já estão na internet criando teorias muito malucas, pra falar a verdade. Eu li algumas, mas eles estavam fazendo muita relação já com os quadrinhos, e eu não tava entendendo direito, porque a gente não tem esse quadrinho aqui no Brasil. Pode ser que, com o sucesso da série, alguma editora por aí resolva lançar os melhores quadrinhos do arte, sei lá. Talvez também lance essa nova série de quadrinhos que tá saindo, que o desenho é mais próximo dos personagens atuais da série. Não sei como é que vai ser, mas eu acho que seria muito interessante trazer essa perspectiva do quadrinho também, pra quem quer acompanhar os dois formatos de mídia. É isso, se você acompanha o Riverdale, ou você tem alguma teoria, deixa aqui nos comentários que a gente vai comentando com você. Lembrando que no Brasil, só em fevereiro, pelo Warner Channel. E eu espero que vocês tenham gostado, deixa o seu curtir, faça a inscrição, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!